Feliz dia das mulheres para todas as mulheres Aí, aí não Tô segurando, cara Como é que cai? Olha o timbom Ui, ui, ui Ui Estão vendo vocês dois aí, ó Show de bola, galera Vacinado, agora terceira dose Terceira dose já Imunizado Só alegria, né não, Dedena? A Dedena nem fala Não, viu? Show